Como que o senhor chama? Eloy. Seu Eloy, seu Eloy. Seu Eloy, o senhor está fazendo agora um almoço aí para o pessoal que vai... Que está a caminho, né? É, eu vou fazer um almoço. Aqui chegado, já está pronto o almoço. Aí nós come, já troca de boa. E já vai embora, aí para o poço, né? Sim. Agora vocês estão vindo de onde? Nós vêm de lá daqui da Oana. Aqui da Oana? Tem quantos quilômetros de lá aqui? Daqui da Oana aqui tem uns 400 quilômetros. 400 quilômetros de lá aqui? É, hoje nós estamos com 57 dias que nós estamos andando. Nossa, 57 dias no lombo do cavalo? É. E daqui já tem mais uns 8 dias, de 8 a 9 dias para nós chegar na fazenda lá. Para nós vamos entregar, ficar entre Viem e na Viraí. Sim. É, lá não é entrega boiada. Aí vocês entregam, vocês têm que voltar no lombo do animal? Não. Ou vocês pegam um carro para vir? É, aí embarca tudinho a tropa no caminhão, né? Ah, tá. Tem um caminhão que traga vocês para cá. Aí embarca no caminhão a tropa e nós vêm de ônibus. Aí vai embora Campo Grande. Vocês vão para Campo Grande? É, nós funcionamos de Campo Grande. Aí quando precisa, aí já tem uma boiada certa, o fazendeiro certa, que assim, contrata vocês novamente, você está trazendo? É, o condutor da boiada, né? É o condutor da boiada, chama Biriba. Biriba, seu Biriba. É, Biriba. E o senhor tem quanto tempo que faz serviço? Eu estou com trinta e poucos anos já. Só isso? Só. Só mexer na cozinha, senhor. Rapaz. Mas o básico do senhor é só cozinhar mesmo, né? Só cozinhar, senhor. E a pia onzada, basicamente, eles comem o quê? É, carreteiro, arroz, feijão, macarrão, né? Onde arruma mandioca, faz uma carne com mandioca. Aí vem um lugar, compra um frango, né? Frita um frango, come um frango, cozinha um arroz só aí. Uma mandioca, né? E por onde vocês passam assim? Tem pessoas que costumam ajudar com alguma coisa? Dar alguma coisa para vocês assim, para poder cooperar, assinar despesas? É, é muito difícil, né? É difícil, né? É, é difícil assim, não dá, né? Aí é só o que tem aqui dentro, né? Nós comemos o que tem aqui dentro, né? Aí o senhor traz aí um arroz, um feijão também? Costuma fazer feijão? É, faz, todo dia faz. Todo dia tem que fazer o feijão? Todo dia. Se não tiver feijão, o pior não come. É, não come. Eu cozinho o feijão à noite. Ah, tá. Já deixa prontinho, né? É, acabou de jantar, eu lavo a joazinha tudinha, a louça tudinha. Depois já põe o feijão para cozinhar, né? Ah, sim. Aí outro dia, cedinha já começa cozida. Agora só eu temperar só aí, e cozinhar o arroz com carne só aí, e já tá pronto o almoço. Beleza. Onde passa na vida, compra um tomate, um corte, uma verdura, né? E a piozada não reclama da comida do senhor? Não. Gosta? Gosta, e se come direto. Tá certo. É. Isso aqui é a tralha que o senhor traz, né? Aqui, ó. Aqui não tomou. Esse aí é buruaca. É, nós estamos vendo aqui, é buruaca, né? Buruaca. Buruaca. Nós estamos vendo aqui a buruaca. Essa, esse material, essa, esse caixote aqui, eles vêm no lombo do animal. Do burro. Do burro, né? Ao longo da caminhada. E essa caminhada que vocês fazem, chama como? Essa é viagem, é, viagem, é, comitiva. Ah, uma comitiva. É, comitiva. Olha só quanto atrai, é muita coisa, né? É, você vê tudo em cima do burro. E inclusive como? É. É. E. E. Obrigado.